Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manaus, já deixa aquele likezão, deixa o like no vídeo, não é de graça, e também se inscreve no canal aqui, e vou mostrar pra vocês aqui a Equinox, minha Equinox normal que eu uso aqui da minha conta, mas se é 10, lembrando gente, nessa conta aqui que eu tenho especificamente, eu não uso personagens primates, eu só uso personagens normais, e não tem realmente nada, então vou mostrar pra vocês como que eu uso ela no meu santuário, tem uma videozinha pra fazer santuário elite solo, ou em grupo também dá, tá? Em grupo vai ser mais fácil, porque ela é um pouquinho papeleira, tá gente? Bom, antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui pra vocês a build, mas eu vou mostrar pra vocês como adquirir a nossa Equinox, bom, a normalzinha, deixa eu pegar aqui no outro monitor, pra mostrar pra vocês aqui, ó, meus amigos, seguinte, a Equinox normal, você vai ter que pegar, se não me engano, acho que são 8 partes, viu gente, porque você tem que formar a Equinox noturna, tá? E a outra parte dela do dia, tá? Então é complicado, rapaz, tá vendo aqui, ó? Você vai fazer a missãozinha lá em Urano, Titânia, é uma missão de assassinato, matar o Tio, Tio, Regor, beleza? Vou deixar esse link pra vocês aqui na página, aqui embaixo no vídeo, tá? E também, se você quiser pegar a Equinox Prime, tá à disposição aí, por 55 platina na data de hoje, beleza? Então aqui embaixo no vídeo você vai ter esses links aí, você pode estar consultando tanto a Prime quanto a normalzinha, show? Vou fazer uma passagem bem rápida com relação a build, gente, que é o seguinte, se você quiser farmar foco, é... Se você quiser farmar foco, você vai colocar uma lente nela, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, aprimorar e colocar uma lente aqui, tá vendo aqui em ações, tá? Você pode instalar uma lente, tá? E com isso você, a gente vai farmar foco, né? Upar bastante pontos pra você distribuir nas suas lentes. Aí o que você faz? Você pode pôr uma lente Zenuriki ou um Nairu, aí você escolhe qual classe e qual escolhe foco que está upando e você vai upando elas direitinho, show? Seguinte, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês com relação à minha build. Tá, eu vou estar usando a Equinox normal, show? Uma Ogres, eu tenho a Nucuri e a Azal aqui, eu vou passar rapidinho pra vocês, tá? Mas confesso que a gente não vai usar ela aqui não, tá? Vamos pra nossa buildzinha aqui, ó. Bom, lembrando, tá, gente, eu tô usando a Equinox de dia pra isso, pra você começar a menção lá, vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer aqui um resumo da Equinox pra vocês, tá? A Equinox, você tem a Noturna e Diúna, tá? A Noturna a gente usa mais pra tancar, pra poder ajudar em grupo. E a Diúna a gente usa pra poder dar dano, certo? A habilidade 1, como eu vou usar uma cor branca aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Tô usando uma cor branca também emissiva aqui, tá? Se eu pôr uma cor branca emissiva, eu já começo com ela de dia. Se eu pôr cor negra aqui, ou cor escura, eu começo com ela já no mapa com Noturna, tá? Então pra não ficar trocando, eu deixo de cor branca aqui mesmo, já entro no mapa com a cor branca. O que eu vou fazer aqui, ó? A primeira habilidade e a segunda, no Santoro Elite, eu não vou usar pra nada. Não vou nem tocar na 1, na 2, tá? O que vai acontecer? Eu vou entrar aqui, gente, já no mapa, vai ser assim. Entrei no Santoro Elite. Gente, eu uso a terceira habilidade, tá? Olha lá. De 1, essa habilidade vai aumentar o dano da minha ult, beleza? E isso vai consumir 1.2 de energia, tá? E vou ter 19% mais de força na minha quarta habilidade, tá? Então eu cheguei lá no Santoro Elite, usei a terceira habilidade e não mexo mais nada, tá? Aí eu vou usar a quarta habilidade. Essa quarta habilidade, ela que vai dar o nosso dano de nuque. Ela vai dar um dano em área. Olha o meu raio. 50 metros. É muita coisa, tá, gente? Então assim que eu ligar a quarta habilidade, ela vai começar a dar dano de corte nos inimigos. Vai dar 142 de corte. E isso vai acumulando, tá? Vai acumulando na minha própria habilidade. E meu dano de uma arma que eu usar, 75% do meu dano vai ser também usado pra acumular no meu stack, tá? O que eu vou fazer? Resumindo. Santoro Elite, cheguei lá, não uso a 1 nem a 2, aperto a 3 e vou apertar a 4. Vou bater nos inimigos. Aqui em cima vai surgir um símbolo bem pequenininho que vai marcando o quanto que eu tô estacando de dano. Quando chegar lá com 100 e pouquinho, 130, eu aperto 4 e eu dou aquele dano acumulado em todos os inimigos em volta da minha magia, entendeu? E eu, pum, pulverizo os bichos, tá? Aí o que eu faço? Aperto quase de novo e faço o mesmo processo, beleza? Show? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a minha build. Eu sei que é muito complicado, a Knox é meio chatinha pra entender, tá? Bom, tendo em vista aqui o meu dano de nuca e dano em área, eu pus o máximo de alcance aqui, tá? Pode perceber que minha força não tá 100%, eu até caí um pouquinho, mas não tem importância, tá, gente? Duração, não se preocupa, não usa nada de duração na nossa build, tá? E eficiência, quanto mais, melhor. Show? Visando o que eu fiz de alcance, o que eu fiz? Coloquei o Algorisher, alcance, o VX de alcance e também o Stretch, tá? Tudo mod de alcance, tá? Sabendo que eu não preciso de duração na minha build, o que eu fiz? Com esse modzinho aqui que você encontra lá fazendo em demos, tá? Pode ser missão de captura, é o cofre, tá? Aí eu coloquei o Q-Fleet Expertise que me dá eficiência, dá mais 60% e a duração não dá em nada. E aqui também, né? Isso aqui me tira a duração, mas me dá mais força. Então esse mod me dá força, que ajuda também a neutralizar um pouquinho o Over Extender, tá vendo? Porque o Over Extender me tira a força. Bom, é que eu preciso, pra não jogar no jogo ali, jogar no jogo, é complicado, jogar na partida, é usar Vitality e um pouquinho Adaptation, tá, gente? E aí eu ponho esse Prime, não é essencial, tá, gente? Eu coloquei porque o meu dano eu vou estar usando a Ogres, show? Aí eu coloquei um Project e pra aumentar um pouquinho mais o alcance, coloquei esse mod aqui que você vai lá na Lua, vai os... As missões lá da Lua, tem os cofres de isolamento, tá? Tem umas coisinhas que você consegue... Tem cofres de isolamento, como chama lá? É um segredo da Lua lá, meu, é a espionagem da Lua, você consegue... Não, não é nem espionagem. Qualquer missão cai, você tem que descobrir lá, rapaz. Tem umas missõezinhas, eu tenho aqui no meu canal, tá, como você consegue esses mods aí, tá? Deixa... Esse é o mais fácil, beleza? Tô usando o Guardian aqui, tô cansado de falar aí. Ah, faz. Tô usando o Guardian Full e Energize Full também, tá? Se você não tiver, dá pra brincar sem, tá? Eu uso na minha conta, mas é a zero, o meu Energize e o Guardian tá com três só, tá? Aqui é só... Fica mais fácil. Show de bola? Vou mostrar pra vocês aqui minha Ogres, que meu dano vai ser em cima dela, tá? Minha Ogres. Como eles deram uma nerfada, gente, eu tô optando aqui, tá? Pra usar ela com bem... Com bastante cadência. Dá um tiro, aí vou outro tirinho aqui, outro tirinho lá, tá? Tem que usar esse mod aqui, do Napalm. Você encontra esse mod fazendo missões de assassinato lá em séries. Se eu não me engano, enganado, tá? É o mesmo lugar que você vai formar Sarim. Você pega esse modzinho, tá? E eu coloquei padrãozinho dos galvanizados. Coloquei aqui um modzinho pra deixar com magnetismo. Pra matar os nossos exímios, tá? Esse mod aqui amplia o nosso dano radial da arma. Isso, ó. E esse mod importante, tá? Pra converter parte da munição pra nossa Ogres. Show? Vou passar bem rápido aqui, gente. Nossa Nucor, tá? Quem quiser. Mas eu não vou nem usar ela, tá, gente? Nem vou explicar a build que eu tô fazendo aqui, tá? Radiação e corrosivo também, se quiser. Show? E a nossa... Zalzinha. Se quiser uma Zal boa. Curexão Vargas 2 Huang. Um punho crossa e o golpeador do Kran, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Tô usando o Riven, né? Mas não vou usar essa arma, tá, gente? É só pra quem quiser aí uma boa Zal. Ótima, tá? E lembrando que Zals não serve maestria, né? Isso aí é bom. Show? Aí tô usando aqui o nosso Cavatismita. Por que eu uso ele e gosto de usar? Ele pode bufar a gente. Ele vai bufar a gente com afinidade, dano crítico, tá? E chance e recurso. Chance e recurso lá não vai funcionar em nada, né? Mas o crítico e afinidade é muito bom. Show? Vamos lá pra nossa... Faltou alguma coisa? Acho que não, né? Rapaz. Falei mais que o Homem da Cobra agora, hein? Vamos lá. Seguinte, deixa o jogo aberto, gente. Vamos fazer duas rodadinhas só pra mostrar pra vocês aqui o quanto que dano que ela dá, tá? Santuário Elite e vamos lá. Isso aqui é ótimo pra formar foco, tá, gente? Mas vamos começar o jogo sozinho. Até bom. Vamos lá. Fazer até a rodadinha 2, dá 5 minutinhos. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e bora. Rapaz. Muito bom, rapaz. Muito bom. Vamos lá. Chegou aqui. Não preciso usar nem uma habilidade, nem a primeira, nem a segunda, tá, gente? Olha lá. Tô com 175 de energia, tá? Lembra, chego aqui, ó. Lá dentro vou usar o 3 e o 4. Isso só, tá? Ó, usei o 3. Calma. Ó, já uso o 3 assim. E uso o 4. Beleza? Já posso matar os inimigos e vou estacar o dano, tá? Vem na manhã. Use com moderação só, ó, grisar. Olha lá, tu tá estacando o dano. Já tô com 80, ó. Tô com, olha lá, 90... 112. Chego aqui, ó. Posso ultar já. Mas não matei os índios, né? Os índios, porquê, tô tranquilo. Vamos lá. Vamos ultar um pouco mais de dano. É ruim que tem unify nesse mapa, né? Mas dá pra... Ó, pode ver que eu já tô com quanta ali, ó? 78. Ó, já tô com 115, tá vendo? Vou já com 150 de dano. O primeiro símbolo ali em cima, gente, tá vendo? Ó, 135, 145, tá? É o meu dano acumulado, tá, gente? Deixa eu chegar aqui agora. Vou ultar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Ultem. Pum. Olha lá. Subiu todos os bichos. O que eu faço agora? Eu aperto o 4 de novo, tá? Então eu fico sempre tocando no 4, tá, gente? Estranho. Tocando no 4? Na época foi desíduo isso, tá? Sempre eu uso habilidade de 4, tá, gente? Então vai lá, tá? Ó, lá. Ó, tô com 105 destacado. Tá vendo? Nem lá ainda, né? Não apertei mais o 4, tá, gente? Deu um toquezinho no 4. Quando eu for usar a minha ult, ó. Vamos lá. Vou aqui, apertei o 4 e vou ultar. Urtei. Certo? Agora aperto o 4 de novo. E bora. Beleza? Vamos lá. E vai matando os inimigos aqui, ó, tá? Eu uso a Ognes. Vocês podem ver que o meu... O meu... A munição tá... É pouquinho, né? Que ele tem agora, né? Aí você usa com moderação. Olha aí, ó. Vai ir usando ali, ó. Tô com 57 poucos de dano. Vamos lá. 950 eu posso até ultar o que quiser. Olha lá. Vou ultar de novo. Pum. Poverizou os inimigos, tá? Uso o 4 de novo. E pronto, tá? Olha lá. Não usa muito rápido o 4, gente. Porque o que acontece? Se você spawnar demais as... Né? Tá apertando demais aí as... As habilidades. Você é punido aqui, né? No 7 no Cimares, ele... Olha, eu tô com 151. Vou ultar aqui. Ai, não. Ai. Cuidado. Se eu passasse ali no... Não esquece de usar o 4. Pra poder acumular, tá? Então, o que é assim? Com o 4 ativo aqui embaixo. Pode vir lá embaixo no cantinho. Tá ativado o 3. Não usei o 3. Só usei o 3 de uma vez só. Tá? O 4 tá ali, ó. Isso que temos aqui é uma miragem. Vamos ver se a gente vai matar mais essa miragem. Mas... 154. Poxa, pera. Tá. Vamos lá, vamos lá. Mais uma rodadinha. Só até a 2. Pra agora vocês vão ver o quanto de foco eu vou usar, tá? Chegou aqui, mesma coisa. Aperto o 3. Aperto o 3. Aperto o 4. Não mata ninguém, não. Por enquanto, tá? Agora eu mato. É isso. Tá comprado. Beleza. Nenhum bicho soltou munição. Tem um dano. Tem um dano. Deixa eu ver. Ok. Vou ter que usar minha... Usar minha... Usar o 4 de novo. Vamos lá. Vai, bicho. Eu que sumiu com a munição, hein? Ainda bem que eu tô usando a minha... Forte, hein? Vamos lá de novo e usa o 4. Pum. Agora deixa eu voltar com a minha Ogres aqui. Eu dei azar, que a Ogres não tem um bicho. Soltou munição, né? Vamos lá. Pronto. Só que eu voltei ao normal. Ó, dois mil e pouco. Daria pra utilizar o 4 do mais, né? Mas não deu. Faltou munição ali no comecinho, mas tá bom, velho. Vamos lá. Tô com cento... Não, cento não. É. Cento e oito. Deixa eu ir lá pra fora. Aqui, ó. Vou ver. Eu vou... Quanto acumulado ali? Cento e cento e setenta, ó. Pum. Gotei. O cara morreu ali. Rapaz, tu tá morrendo. Vamos ajudar ele. Tá? Parece que deu caro. O cara não se enfiou, meu amigo. Aqui. Aqui. Pronto. Agora sim. Olha. Então, porrada. Beleza. Tô com 400 estacadas. Rapaz, tipo, virar os bichos aqui. Tum. Os exímios sempre eles aguentam porrada, né? Tem jeito. Vai tocar de novo. E assim vai, tá vendo, gente? Aí você vai estacando o dano e vai fazendo aí, farmando o foco. Matando em áreas. Brincando bastante. Isso aqui é muito bom, esse personagem. Amanhã eu vou trazer um vídeo da Equinox para fazer sobrevivência. Aí já é da cota mais se a... Alta, né? Mais se a... 30, né? Um... Eu tô pensando numa bidezinha aqui. Vocês vão gostar. Só que aí eu vou usar, né? Eu vou ter que usar realmente, né? Porque o nosso... Nosso acólito, rapaz. Que parece que mata nossos... Personagens lá. É brabo, né? Show. Olha aí. Tô com o meu dano aqui, ó. Tô com uns 200 que eu tenho. Pouco. Não entra mais. Olha que legal. Deixa eu só dar o time. Olha lá. Vou matar as bichas ali. Olha, vou lá lutar. Pum. Tô tomando isso aqui, hein? 1, 2, 4. De novo. Assim, ó. Você viu, né? Perceberam, né, gente? Ixi, tô aumentando. Quase eu entro, sem querer. Percebeu que eu só uso 4, entendeu? Acumulo dano. E depois eu uso de novo, tá? E não mexi na habilidade 1. Nem na 2, você viu? E nem na terceira. A terceira habilidade eu só usei no comecinho quando eu entro no mapa. Mais nada. Entendeu? E aí eu tive que usar, você viu, que eu tive que usar núcleo, né? Porque chegou uma hora lá que, infelizmente, rapaz, antigamente, não tinha esse limite de munição agora. Nossa, nossa, DE fica nerfando nossas armas, rapaz. Nerfando munição. Mas ainda dá pra jogar de boa, tá? Só use com moderação a nossa ogris. Falou, gente? Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E essa aqui foi nossa. Deixa eu ver se a gente matou mais que ele. Vamos ver se a gente matou mais que o pessoal aí. Vamos dar uma olhadinha na estatística. Opa, peraí. Deixa eu sair aqui. Vamos dar uma... Vamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui na missãozinha. Resultado da missão. Como a gente foi ali. A gente matou, matamos mais que a nossa miragemzinha, tá vendo? Matamos 392 inimigos, tá vendo? Dando causado 62%. Então a gente foi bem aqui. Beleza, gente? Então essa aqui foi nossa build. Nossa Equinox normal, tá? Usando a versão dela de Una, tá? Pra gente conseguir dar dano aí e conseguir farmar foco. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.